Juliette é o primeiro, né? Eu ainda acho que ninguém tira esse prêmio dela. A Juliette é um fenômeno. A Juliette é espetacular. A Juliette é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Pelo menos desde o César Lima. Nunca tinha aparecido ninguém com a inteligência emocional. É sério, Fifi. A gente fica elogiando Pyong Lee, Jama Sumi, esse cara aí, o Projota. Ah, jogador, conta voto. Dane-se contar voto. Quem joga bem é quem consegue se colocar a parte da casa, o perseguido, o inadequado, o pobre coitado, e fazer um jogo para o público. A Juliette passa o dia entregando um conteúdo pensado para a audiência aqui fora. Se todos os participantes tivessem esse mesmo carinho, o BBB estaria muito melhor. O meu sonho era ver a Juliette numa outra edição com uma galera um pouco mais corajosa. Ano passado, BBB da Maria Melillo, do Dourado. Porque ela é fascinante. Ela não é só chata. No BBB do Dourado, ela devia ter, sei lá, 10 anos. É, tudo bem. Ó, mas digo mais. Juliette não só jogou para o público, mas lá dentro, porque ela virou o jogo demais. Agora, pelo fato da Sara e do Gil estarem isolados, é por causa da história dela. Porque foi, assim, surpreendente essa madrugada com o Caio defendendo o Juliette e descendo a lenha no Gil e na Sara. Então, todo mundo está agora assim, não, a Juliette isso, a Juliette tinha razão. Agora ela está querida por todo mundo, mas ela também consegue ainda se manter isolada.